Por uma professora de italiano Espanhol O que fruto se faz a marmelada? Goiaba O instrumento toca um trombonista Qual a lei que libertou os escravos? Qual é a fruta produzida pelo abacateiro? Abacaxi Qual é o contrário de privado? Que aparelho é utilizado para medir se um motorista está bêbado? Cronômetro Cavalos são equinos, gatos são felinos, o que são os porcos? Tô, tô aqui, tô Tô creio Tô creio Qual é a capital do Brasil? Brasil Alcateia É o coletivo de que animal? Colombo Qual a capital de Portugal? Portugal Espanha Que nome se dá a fêmea do Cagado? Cagada Quem proclamou a república do Brasil? Lampião Tom Pedro Pedro Alvaro de Calão Qual o plural de patrão? Patroa O oceano banha a costa brasileira Ai mundo Vai Vai Vai